Olá, graças e paz, queridos, aqui quem fala é o pastor Alex Pinheiro, sou o pastor da igreja Batista Legacy Church, de Espírito Santo Pinhal, São João da Boa Vista, e é uma alegria poder estar falando com vocês aqui, através desse vídeo, a convite do nosso querido Marcelo. Queridos, hoje eu vim trazer uma palavra de ânimo e incentivo ao seu coração a respeito das células. Para nós aqui nós chamamos de GCs, que são os nossos grupos de conexão, mas o projeto é o mesmo, os nomes acabam diferenciando um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Hoje nas nossas igrejas nós temos 10 núcleos, 10 GCs, que funcionam todas as semanas e que reúnem as pessoas para estudar a palavra, e mais do que só estudar a palavra, que já seria o suficiente, estabelecer vínculos de comunhão e unidade. Eu sempre digo aqui na nossa igreja local, pessoas que caminham dentro de um GC, dentro de uma célula, nunca se sentem sozinhas, porque se cria uma conexão familiar de apoio, sabe, de incentivo, que se torna algo muito forte, um elo muito forte para a igreja. Célula não é culto, célula não é reunião de oração, célula não é coinonia, só louvor, célula é um momento onde você compartilha a palavra, onde você olha, onde você exercita a comunhão. Viver a plenitude do que esse trabalho é, é ter a certeza de que nós estamos cumprindo algo que o Senhor espera de nós, vivermos em unidade, vivermos em comunhão, porque uma igreja que caminha com essa visão, ela se torna mais forte, mais unida para os trabalhos que vão ser executados. Então é uma alegria poder caminhar debaixo desse projeto. É um projeto fácil, pastor? Não. É um projeto que eu acordo todos os dias animados, feliz para fazê-lo? Não, mas é um projeto necessário. Eu costumo dizer aqui na minha igreja o seguinte, só criança faz o que quer, e às vezes nem toda criança pode fazer o que quer, adulto faz aquilo que precisa. E nós como líderes, temos a obrigação de criarmos um ambiente onde as pessoas consigam se conectar a Jesus. E eu garanto para você, além do culto, que claro, é a centralidade onde Jesus se move, o ambiente da célula é um lugar muito importante para que a palavra de Deus seja pregada e seja manifesta sobre a vida das pessoas. Então, ame a sua célula, valorize a sua célula, cuide da sua célula e tenha certeza que esta igreja vai frutificar e prosperar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.